Meu Deus do céu, quem é essa pessoa? Parece até outra pessoa. Gente, eu sei que eu tô gata, para com isso! Gente, é o seguinte, eu estou aqui hoje para começar uma nova aventura, uma nova série. E eu estou mega empolgada porque esse modpack parece ser muito legal, muito massa. E eu tô toda ansiosa, toda ansiosa. Então já deixa o seu like e comenta aí embaixo caso vocês queiram que eu continuo. E eu posso até trazer outros participantes. E para começar, olha esse mundo que lindo! Tem um arco-íris aqui, gente! Ele tem também, como é que fala? Verão, inverno, estações. Ele tem estações, tem horário, tem dinheiro, que a gente pode comprar coisas dos villagers. Que eles vendem coisas muito legais, então eu tô toda empolgada. Ali tem um navio também, eu tô com medo de ter coisa lá. Mas eu já vou explorar lá também. Tudo é meio diferente aqui. Vocês estão vendo que esse Minecraft é bem mais bonitinho? Eu tô gostando demais disso daqui. Eu estou mega empolgada. Enfim, eu acho que eu vou pegar algumas madeiras e vou para aquele navio ali. Caso tenha alguém, a gente volta, tá tranquilo, tá perfeito. Vamos fazer um barquinho aqui para a gente correr até lá. A gente começa com uma cama e dois livros. Eu nem vi o que é esses livros aqui, para que serve. Já vou ver também. Mas deixa eu pegar essas madeiras aqui. Tô vendo aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Gente, pelo amor de Deus, da onde que vocês estão vindo? Gente, tá vindo um bicho de... Pelo amor de Deus, da onde que tá vindo esse vídeo? Se vocês verem o bicho passando aqui no meio e eu gritando... Ignora, por favor. Meu Deus do céu. Eu não sei porquê, gente, mas aqui no estúdio tá tendo muito bicho. Acho que é a época de bicho agora, né? Toda hora ou outra, se não sou eu gritando, é o Daniel. E assim vamos. Olha, encontrei um ninho. Tá, enfim, deixa eu criar o meu barquinho e saia de mocinho. Não é se dá para criar com essa madeira, né? Ixi, gente, não dá. Gente, não é possível. Eu odeio esses bichos. Vou ter que pegar outras madeiras. Pelo amor de Deus. Ai, meu pai amado. Oxe, olha esse daqui, olha esse aqui. Que legal, vou pegar. Não sei para que serve, mas eu vou pegar. Olha, tem um negócio de abelha também. É, eu que não vou tocar. Ai! Sem tocar o bicho. Ai, gente, pelo amor de Deus. Mano, eu comecei a gravar infestor de bicho aqui. Não é possível. Não é possível. E é um bicho com umas asas gigantes que, pelo amor de Deus, eu já tô com fome. Isso é duro, viu? É duro. Pegue o seu barquinho. Uhul! Vamos explorar. Eu espero que não tenha bichos. Pelo jeito, tem bastante. Afinal, é um navio de piratas. Olha só. Estamos bem. Mano, dá medo até de gritar que o bicho parte na minha boca. Imagina, querido. Eu vou começar a falar até assim, ó. É meu pai amado. Vamos tomar o nosso rumo. Pegar o nosso rumo. Porque aquele barco ali a gente não vai conseguir explorar, não, né? É um barco de pirata. Agora eu tô só com uma cama, né? Cana de açúcar. Eu acho que não vai ajudar muito, né? Pois é, gente. Vamos em direção ao arco-íris. Será que vai ter aquele baú lotado de coisas? Tô brincando. Vamos pra cá mesmo. Quem sabe eu consigo... Oh, é verdade. Vamos navegando? Navegando? Que eu acho que eu vou andar mais rápido do que andando. Porque eu tô com fome. Gente, é verdade, né? Eu ainda não vi nenhum bicho, senão uma abelha. Olha! Um patinho! Nunca que eu vou pegar você pra comer, não. Olha, tem árvore cor de rosa. Eu vou poder fazer a minha cidade cor de rosa. Apesar que a madeira dela não é tão rosa, né? Agora sim, eu vou chegar aqui. O que é isso, gente? É... Blueberry. Bom, não sei se... O que é isso, gente? Poison! Vai só quebrando as coisas que você não conhece, meu anjo. Vai! Vai que dá certo. O que é isso aqui, gente, que eu nunca vi? Eita, é um cemitério. Tô vendo que vai dar ruim. Não deu. Tudo bem. Eu consigo ver pelo mapa se tem alguma... Alguma coisinha. Na verdade, eu não consigo, né? Porque eu não vi esse daí. Então, talvez eu não consiga, não. Vamos dar uma olhada no que que são esses... Esses negócios aqui? Que eu não entendo, né? Mas... Ah, esse aqui é... Tá ensinando a gente sobre as estações? Sobre fazer plantas? É, sobre fazer flor. Gente, eu não manjo muita coisa desse mod, não! Ah, aqui tem umas tasks, né? Legal! Legal! Muito massa! Inclusive, se vocês manjarem de algum desses mod, por favor, me explica! Que eu não manjo! Eu só estou aqui para... Fazer companhia a mim mesmo. Gente, eu vou acabar morrendo pra picada de abelha. Porque não tem o que fazer. Ó! Meu Deus! Eu ia falar que eu estou escutando a abelha. Mas na verdade é o bicho que está aqui! Gente, não é possível! Pelo amor de Deus! Está vindo de onde? Eu estou ficando com medo. Esse primeiro episódio está, ó... Digno! Vamos pela água! Ai, eu esqueci que não ficou na versão que sai correndo, matando. Eu preciso encontrar um lugar para eu fazer o meu abrigo, né? Para sobreviver à noite, porque já é 3 da tarde! Pode ser que dê ruim! Eu acho que vai dar ruim. Tentão, tentão! Eu não estou vendo nada de bom no mapinha. Ainda não sei o que são os pontinhos. Eu acho que os vermelhos são o mob que mata, né? E o cinza é mob legal. Tem um que está todo bobinho ali, né? Precisava encontrar uma comida. Ih, eu não encontro nada. Ué! Ganhei! Consegui uma conquista aqui do nada, mas tá bom! Vamos lá! De conquista eu estou rica! Agora, de comida, estou passando fome. Olha, tem passarinho! Nossa, aquele passarinho parecia uma fadinha. O que é isso? Ai, meu Deus! Passarinho, passarinho. É passarinho, é passarinho. Olha, ali, pelo que eu estou vendo no mapa, parece que muda de bioma, sei lá. Mas fica mais... Um coisinho mais claro, né? Ah, galinha? Nossa! Com certeza, é uma galinha, gente. Será que dá para pegar esses bichos? Foi quase. Dá não. Provavelmente eu preciso de alguma coisa, né? Para pegar isso daí. Eu queria muito encontrar um abrigo para o meu primeiro episódio. Um abrigo bom, tipo, uma casa de uns villagers e tal. Nossa, que bioma feio. Sem namazos. Mas eu não consigo encontrar nenhum villager, nada, gente, que vá me ajudar. Então, eu acho que eu vou construir um cantinho aqui. Um cantinho não. Eu vou construir um abrigo dentro da caverna, só para eu não ter problema. Ué! Nossa, gente! Eu quebrei, eu estou exausta. Como assim? Eu estou exausta, eu preciso descansar. Ficou a noite, olha. Nossa, gente. Que bonito. Que isso? Gente, eu não entendi. Eu morri. Eu morri. Por quê? Ai, meu pai amado, eu já vou morrer de novo. Eu não posso ficar exausta. Eu não posso quebrar com a mão. Agora eu entendi. Eu preciso fazer as coisas para conseguir quebrar. Meu Deus do céu. Eu estou vendo que esse watch pack vai ser muito massa. E muito difícil para mim também. Já, já vai começar a aparecer os bichos. E é um peidinho e eu morro. Porque eu estou com medo e o coração. E eu não encontro nada para comer. Para eu ficar bem. Jesus, me dá uma luz, por favor. Eu vou ficar no topo aqui, ó. Creio eu que não vai ter móvel aqui, pelo amor de Deus. Eu vou ficar triste. Eu vou ficar desacreditada. Tá, eu vou ficar aqui, gente. Agora eu vou criar outra quarantine table. Olha ali, ali está acesa. Tem alguma coisa ali. Mas eu não vou, não. Ah, mas eu não vou. Eu vou ficar aqui, quietinha na minha. Tá, e a gente precisa construir o nosso abrigo aqui. Bom, por enquanto eu não estou vendo nenhum mob. Assim, está tranquilo. Está bom. Gente, como assim? Eu não estou entendendo o que eu tenho que fazer. Meu Deus do céu. O que está acontecendo? Por que eu não consigo? Ai, eu vou dormir. Eu não estou nem... Eu vou dormir aqui mesmo. Boa noite, sim. Ó, linda. O que é isso? Eu dormi e não passou a noite? Não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Vou dormir mais. Não dorme... Nem dorme muito... Meu Deus do céu. O que que... Gente, está aparecendo uma cabeça ali no mapa. Eu não estou entendendo. Esse vídeo vai ficando por aqui. Esse foi o melhor início de série, não foi? Pode falar que foi. Um beijinho em cheiro. E eu fui. Tchau!